A inovação sempre esteve presente na história do Rio de Janeiro. A capacidade de se reinventar e abraçar a criatividade faz parte do DNA carioca. Localizada na Cidade Maravilhosa, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é referência em pesquisa de ponta, com mais de 950 laboratórios e 4.800 docentes. Nela se encontra um dos maiores polos de desenvolvimento e tecnologia do país, o Parque Tecnológico da UFRJ. Desde sua inauguração, o parque promove e estimula a geração de conhecimento em um ambiente de cooperação entre a comunidade acadêmica e empresas. As empresas residentes do parque já firmaram mais de 400 contratos com laboratórios e docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, totalizando um investimento de mais de 150 milhões de reais. O parque conta hoje com mais de 50 instituições, entre centros de pesquisas de grandes multinacionais, laboratórios e empresas de pequeno e médio porte. A incubadora de empresas da COP também faz parte desse ambiente de inovação. Criada em 1994, a incubadora tem o objetivo de unir a pesquisa de ponta e a cultura empreendedora. Uma das pioneiras no Brasil e fonte inspiradora para a criação do parque, ela é responsável pela formação de mais de 80 empresas no país. O parque também irá abrigar um centro de pesquisa e desenvolvimento em fármacos da Fiocruz, fortalecendo ainda mais as diferentes interações com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. De olho no futuro, o parque vem firmando parcerias com outros ambientes de inovação nacionais e internacionais, através de programas de intercâmbio entre empresas. O objetivo do parque é transbordar para além de suas fronteiras físicas e atrair empresas de todo o mundo, criando um ecossistema dinâmico e diverso de interação e suporte à inovação. O parque conta ainda com espaço de co-working, áreas para eventos e salas disponíveis para projetos de empreendedorismo de alunos e docentes. O parque acredita na inovação como motor para o desenvolvimento da tecnologia e da promoção do bem-estar na sociedade. Essa é a missão do Parque Tecnológico da UFRJ. A inovação nos move, nos impacta e nos transforma. A inovação nos move, nos contribuem. Obrigado.